bom pessoal mais um projeto aqui na bancada e eu vou mostrar para vocês aqui tudo que eu fiz nele a montagem e o que o cliente pediu tá certo tudo com dois orçamentos um orçamento que eu passei para o cliente para comprar tudo zero bala e outro orçamento que ele pediu para mim dar um jeitinho aqui tá certo fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar tudo dessa fonte para você vamos desligar aqui a fonte né para gente abrir ela tá certo vamos tirar a tampa e sempre eu gosto de deixar o fio do cooler grande que é para fazer isso aqui tá certo pessoal bom é um transformador antigo pessoal transformador antigo exatamente pessoal não tem carretel ó igual aquele da fonte anterior ó ó não tem carretel ó tá certo bom vamos lá o que eu fiz aqui transformador não modifiquei nada o cliente tinha ele passou para mim e pediu para montar um carregador de carga lenta tá certo ele é um que nós dois entramos concordância que não era bom forçar muito esse carregador tá certo esse transformador perdoe então eu utilizei aqui quatro diodos 6 a 10 que suporta um suporta 6 amperes e mil de tensão mil volt mil volt e 6 amperes de máximo a a edificação tá feita em ponte a edificação em ponte de onda completa essa garra aqui vai medir a tensão alternada já já nosso teste é se você não é inscrito se inscreva no canal ativa as notificações tá certo se você é novo no canal e aqui tá a linha do negativo se cabão aqui ó e aqui está a linha do positivo cabo azul nós não tinham um fio vermelho e utilizamos aqui esse cabo azul tá em bom estado aqui está um capacitor apenas um capacitor de vinte e cinco volts por quatro mil e setecentos microfarads tá certo eu tinha aqui já em estoque ele tá um pouquinho sujo mas tá com uma boa capacitância aqui tá a parte da retificação do cooler para ele não perder rotação tá certo quando estiver trabalhando isolei ele com fita isolante e eu vou colar ele aqui aqui deixei ele descolado para eu vou colar ele só quando for fechar mesmo tá certo vou colar ele aqui com uma cola deixar ele preso aqui porque na hora que eu for fechar tem um pouquinho no volume do cooler aí pode pegar nele tá certo é bom cálculo isso aí também pessoal aqui tem um led coloquei um lado aqui ó tá certo aqui ó tá certo tirei ele de um estabilizador de 110 volts fiz um furo com a furadeira uma broca de cinco milímetros eu vou colocar ele aqui também vou colar ele e o resistor tá também aqui tá debaixo da fita que eu botei pessoal essas fitas brancas elas são boas porque ela não solta muito igual a preta tá certo se as fitas brancas de pintura que a gente usa para isolar o transformador tem muitas fontes que eu faço aqui de um dois três quatro e muito tempo aí aqui e elas demoram mesmo assaltar tá certo pessoal já essa daqui com calor ela tende a querer saltar então pessoal também coloquei aqui um fusível de proteção coloquei aqui um fuzil de proteção colei e passei uma fita por cima o teste que eu fiz aqui rápido desse transformador de consumo derrubando dois volts da tensão de saída no secundário ele puxava e puxava puxou em torno de dois amperes tá certo então eu coloquei um fusível de 220 volts e quatro amperes deixando esses dois amperes acima que é tipo um curto de saída né porque se você deixa ele consumir se ele mandar a potência dele derrubando dois volts do secundário se você botar o fuzil mesmo jeito pode ser que em trabalho ele aparta o fusível então você coloca tem que colocar o dobro tá certo que deu se tá puxando normal em potência dele normal tá puxando dois amperes você coloca um fuzil de quatro tá certo bom pessoal também e o cooler aqui eu fiz um um eu fiz uma serragem aqui com a serra tico tico a gente coloca o cooler em cima prende ele com a mão e risca com a caneta um lápis não se vencer foram furar a furadeira e utiliza a serra tico tico essa madeirinha que eu tinha aqui é um mdf a madeira mdf pessoal e eu também eu sei rei ela com a maquita aquela serra circular né que a gente chama de maquita pelo o vício na língua é e não maltratou muita muita gente reclama que vai esfarelar o mdf mas tá aí ó só que o meu disco tá um pouco novo viu pessoal então serra direitinho só passei só uma lixa passei uma lixazinha veio um rapaz aqui achou bonito perguntou porque eu não fiz todinho ela com esse material que eu não tinha muito pessoal só tinha aqui no fundo que eu usei lá no fundo e utilizei a tampa já aqui eu tinha compensado de 15 milímetros e utilizei nas laterais e essa daqui também tinha essa talbinha aqui já feito os quadrados então já fiz só a parte de trás à frente as laterais e ficou aí show de bola né o cooler eu prendi com dois parafusos porque eu aqui tava quebrado mas como não tem tanta peso essas coisas não força muito dois parafusos tá bom bom agora vou ligar aqui na rede rede elétrica para a gente ver a atenção do transformador de saída as as garrinhas já tá aqui no secundário vou colocar aqui o o multímetro na escala de 0 a 200 volts de tensão alternada e vamos ligar na rede vou ligar aqui na hora que insere a gente ver alguma coisa fez ver que não acende quase nada pessoal é um transformador bem combinado não acende acender nada do filamento tá certo vou ligar normal no dia seguinte tá normal agora e essa aqui pessoal é a tensão o transformador 13.2 de manhã ou de noite que tem menos pico de energia e o sistema elétrico tá mais frio vamos dizer é ela marca aqui 13.5 tá certo agora como está tarde o sistema tá quente tudo tá operando tem um pico de energia sempre a tendência aqui onde eu moro é cair tá certo transformador esquenta um pouco da dos porte e tende a descer um pouco a tensão é tá marcando 13.2 volt ac é agora vamos medir aqui e aqui tem uma bateria pessoal minha bateria aqui ó tô medindo ela aqui no momento agora tá com 1.47 tá certo ó a ponteira preta preta já tá ali e eu tô medindo eu tô medindo agora eu vou ligar o carregador vou desligar a fonte vou ligar a garrinha aqui do positivo que eu fixar bem aqui e vamos ligar na rede elétrica e vamos ver a tensão e vamos ver também aqui a tensão que vai cair né vamos ver logo a tensão que vai cair do transformador no secundário pronto pessoal de 13.2 caiu para 12.8 ou seja caiu 0,04 milivolt alternado e agora eu vou ligar já tá ligado certo nos borne a bateria aí vamos ver aqui a tensão quer ficar o carregamento bom a tensão tava abaixo de 12 né pessoal agora a tensão tá com 13.44 é um carregador de carga lenta não vai subir para os 14 como alguns que você vê aqui no meu canal tá certo quem não é inscrito aí se inscreva ativo se notificações tá faltando aqui um pedacinho aqui pessoal porque esse display tá com defeito tá certo então tá aí atenção 13.50 como é um carregador de bateria de carga lenta que ele pediu o cliente pediu para fazer assim por isso que eu botei um capacitor lá pessoal que é para não mandar muita corrente para bateria com a carga mais lenta porque ele também quer carregar a bateria de moto tá certo pessoal e bateria de moto só é 4 amperes não é muito bom colocar uma fonte muito potente em bateria de moto não que pode danificar você pode achar que tá aqui estando carregando rápido a bateria vai ser bom vai ser não pessoal são perder lá rápido então nem tudo carregador que é rápido vai ajudar a bateria tá certo a tendência é piorar o melhor é uma carga carga lenta que essa bateria vai durar muito tempo então é isso aí pessoal vai subindo lentamente ó de 13.50 já tá em 365 ó a tendência é subir para 14 14 volts 14.5 aí vai quando chegar em 14.50 a vira nos 15 volts é bom já fechar porque já tá chegando a tensão máxima da bateria para não prejudicar a solução pessoal tá certo as garras aqui também pessoal foi fechado no orçamento do cliente tá certo foi fechado foi a pedido dele aproveitar o material que ele tinha é uma garra de um tipo a garra de outro e basicamente aqui foi minha mão de obra e a construção do gabinete muitos gostam do gabinete de metal né mas aqui na nossa região a gente a gente utiliza muito o gabinete madeira porque aqui não tem muita pessoas que trabalham com o metal padrão babacaninha e fazer um gabinete bem bem mais mais aparente bem feito né a gente tem que desenrolar aqui a coisa talvez a gente aproveita uns gabinetes do transformador de 110 volts pinta de preto fica bonitinho lá vamos ver aqui como é que tá o carregamento ó ainda tá no 360 e 2.8 volts você veja que a tensão aproximada não cai vou desligar aqui na a tomada aqui e vamos ver a bateria ó tava abaixo de 12 ó tá certo já pegou uma carga ó já tá já um pouquinho acima do 12 tá certo esse pequeno período de tempo nós deixamos vou ligar de novo e ela já começa a subir a tensão para os 13.60 e a mesma tensão no transformador e saída tá com 12.8 eu vou desligar aqui o multímetro e vamos ver a puxada de corrente que tá saindo do nosso transformador aqui tá certo vou desligar aqui já eu volto bom já coloquei aqui o alicate amperímetro na escala de zero a 200 a 20 amperes perdoe a 20 amperes está aqui na saída do secundário sim pessoal eu também isolei com fita branca o secundário tá certo porque um fio era já era fio flexível já vinha lá de dentro que é esse preto aqui ó mostrar para vocês ó aqui é uma série do secundário e aqui é o outro é fio esmaltado eu também coloquei esse papelão aqui ó tá certo papelão aqui na janela do transformador para evitar que o secundário dele todo encoste na carcaça tá certo e não fechar nenhum curto então o alicate amperímetro tá pegando aqui ó tá certo vai dar um pouco de erro na medida antes que alguém comente aí um dia nos comentários porque o alicate amperímetro tá muito próximo do transformador mas vamos ver quanto é que dá e vamos considerar um pouco o ganho dele tá certo a medida já liguei a fonte tá subindo a tensão do carregamento de novo para 13.60 e vamos ver aqui a amperagem que tá marcando de consumo da bateria tá marcando 8.8 amperes né pessoal desconsiderando um pouco da proximidade do alicate amperímetro vamos chutar que esteja consumindo ali uns 7 amperes né uns 7 amperes por aí ó a bateria tá consumindo tá certo vou desligar de novo ó desliguei vou ligar novamente e começa a consumir a bateria beleza considerando a regra do carregamento em carregamento de bateria em carga lenta é 10% da potência do carregador como isso aqui dá 70 amperes a bateria 70 amperes ele tá mandando aqui 8 né então a proximidade alterna a medição virando aí os 6 ou 7 né a beleza esse padrão ela vai carregar completamente dependendo do seu dependendo dependendo da sua vida útil dessa bateria o carregamento vai levar de 8 a 10 horas tá beleza e quem não é inscrito canal se inscreva ativos notificações é fiquem todos com além deus valeu pessoal E aí Ó tem um E aí E aí